Continuando aqui, essa aqui é a primeira lista da caseta de Petrópolis com 18 filmetes. Sábado 1 de maio de 1897, numeração 52, primeiro anúncio de Victor de Maio aqui dos filmetes, da lista de filmetes. Então aqui nós podemos ver a empresa Victor de Maio, amanhã, domingo, cinematógrafo do estilo Edson, a gente pode ver aqui, são 18 filmetes. Na realidade não são 18 filmetes, por quê? Porque aqui ó, eu falo isso pra todo mundo, presta atenção aqui ó, 3 e 4, uma dança de africanos, dois quadros. Possivelmente aqui, como a gente gostaria de colocar, é um filmete aqui dos irmãos Lemier. Então esse 3 e 4 aqui, tá errado. Nós podemos tirar uma conclusão aqui que tá faltando um filme aqui, né? Ou tá faltando um filme, ou ele simplesmente digitou errado, tá? E isso aqui, ele procede na segunda lista também. O que nos induz ao entendimento é que isso aqui não é um erro, é intencional, mas enfim. Então, se aqui nós temos duas numerações para um filme, não são 18 filmetes, são 17 no total. Porque tá faltando aqui um filme, né? 3 e 4, certo? Enfim, continuando, aqui nós temos a segunda. Quarta-feira, 6 de maio de 1897, numeração 54, segundo anúncio de Victor de Maio da lista de filmetes, tá? Podem ver aqui ó, a empresa Victor de Maio, cinematógrafo estilo Edson. Então, pelo cinematógrafo, nós temos aqui 22 filmetes. Aqui, tá? 22 filmetes. Novamente aqui ó, 3 e 4, uma dança de africanos. Então não são 22, são 21. Só pontuando isso aqui. Aqui nós temos aqui o somariozinho, a introdução, considerações do estudo para o aspecto pelicular. Essas duas listas estão aqui também, aqui. Aí a gente já segue com os temas. Eu não gosto de ficar enrolando em livro, não. Gosto de colocar informação muito objetiva. Então já vamos direto aqui, né? Pro primeiro ponto. Uma artista no trapézio do Politeama. O primeiro título nos direciona para uma possível filmagem feita no Brasil, dentro do Teatro Politeama, em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, por Victor de Maio, em 1897. Isso aqui é informação especulativa, tá? Isso aqui é informação especulativa. Muita gente fala disso aqui, só que ninguém conseguiu provar. Até hoje. Nem o Capelaro, o George Eve Capelaro e o Paulo Roberto Ferreira, tá? Isso aqui não foi provado. Tá? E eu vou, no final desse acompanhamento do livro aqui, eu vou provar para vocês porque que não foi provado. Mas ao decorrer do livro vocês vão prestar atenção. É fato que de Maio passou por diversas áreas do Rio de Janeiro, em São Paulo, então conhecia o Teatro Politeama. De acordo com a especialista em história do cinema e sala de exibições, Thalita Ferraz, as exibições de Victor de Maio não eram de sua autoria e que ele seria um exibidor ambulante de filmetes. Matéria apresentada em 1 de 5 de 2019 pelo G1, chamada para as exibições de filmetes, há 122 anos, colocando Petrópolis na história do cinema do Brasil. Então isso aqui, se você quiser pesquisar, ó, chamada para as exibições de filmetes, há 122 anos, colocando Petrópolis. Só se você colocar esse título aqui, ó, esse título aqui, ó, só se você colocar isso no Google, tá? Que você acha isso. Então essa informação aqui da Thalita Ferraz é interessante também, tá? Que o Victor de Maio fazia exibições que não eram ali de sua autoria e ele seria um exibidor ambulante, tá? Isso aqui é uma informação muito interessante, por quê? Porque essa Thalita Ferraz, ela é especialista, ela tem faculdade, ela tem conhecimento, tem estudo sobre isso aqui que ela está dizendo, tá? Continuando. Amparando essa vertente, temos as palavras de Almiro Viano e Fialho, né? O Alex Vianni e o Adhemar Gonzaga, onde afirmam haver um embuste nos títulos para enganar o povo de Petrópolis, o povo petropolitano. Isso aqui também é muito sério, isso aqui. O Alex Vianni e o Adhemar Gonzaga foram dois, aí, importantes. Não só pesquisadores, mas também cineastas aí entendidos da área, né? Foram gigantes, né? Então essas afirmações aqui são muito sérias, tá? Então, Victor de Maio não teria a possibilidade de fazer essas produções, uma vez que era um simples exibidor ambulante, solitário, né? Como afirma o Alex Vianni. Algo que seria extremamente complicado para a época, pois não havia esse material cinematográfico disponível. Por que que a gente fala isso? Quais seriam as possibilidades do Victor de Maio ir lá para o exterior, em diversas localidades, na Espanha, na França, nesses diversos locais, fazer essas gravações, dando a volta ao mundo, em diversos países locais? A estrutura financeira e a composição cinematográfica de insumos e materiais seria gigantesca para ele ter que fazer essas produções, né? Então, seria muito complicado, né? Continua. Além disso, Victor de Maio tinha uma visão nacionalista, que reforça as possíveis fraudes dos títulos e para piorar, de Maio não mencionou ou explicou as exibições dos quatro curtas de 1897. Mesmo antes de morrer, em 1926, Fortaleza Ceará, nada foi elucidado sobre esses eventos. Então, a gente entende que o Victor de Maio tinha uma ideia nacionalista, ou seja, ele gostava daqui onde ele estava, aqui no Brasil. Então, tendo essa crença do Brasil nacionalista, ele quis trazer essa ideia para os títulos dos filmes. E isso é uma informação que reforça, como está escrito aqui, que ele poderia ter, de fato, realizado esse embuste nos títulos. E isso aqui também é interessante concluir. A gente sabe que na história do Victor de Maio, ele não fez seus trabalhos apenas em São Paulo, no Rio de Janeiro. Não, ele foi para outros locais também, para a região norte, nordeste, né? E aqui, o que acontece? Mesmo ele introduzindo, tendo todo esse papel que ele teve, isso aqui nunca mais foi exibido. Esses 22 filmetes, ou no mínimo que fossem esses quatro filmetes que ele defendia ser brasileiro, que muitas pessoas defendem, não foram explicados, não foram exibidos novamente. Nada foi dito, elucidado, sobre esses eventos de 1897. Nada. Como se aqui tivesse acontecido alguma coisa nesse período que não poderia ser mais mencionado. É como falar o nome do Lorde Valdemort. Não, não, falando isso não. Enfim, é complicado isso aqui, porque a gente não tem uma explicação plausível para isso. Por que ele nunca mais exibiu? Por que ele não explicou sobre isso? Continuando. Ademar Gonzaga diz que de maio não poderia ter realizado esses curtas, já que trabalhava apenas com aparelhos de projeção, que até hoje são desconhecidos, acreditando ser um cinematógrafo do estilo Edson, como é anunciado nos próprios anúncios. Logo, não sendo um dispositivo limier que possibilitaria filmar e projetar, ou seja, uma incógnita para o cinema brasileiro. De fato, mesmo que os anúncios da Gazeta de Petrópolis estejam ali afirmando-se um cinematógrafo estilo Edson, não tem como explicar exatamente se de fato era um Edson, era um limier, era uma variante que foi inventada e modificada. Não tem como saber, porque chegou num período onde passaram a existir alguns dispositivos que conseguiam filmar, projetar qualquer tipo de película. Qualquer tipo de película. Então, acabou sendo ali uma situação muito complicada, né? Você tem as películas de 35mm, que eram as mais comuns, e alguns dispositivos tinham essa capacidade de reproduzir quase todos esses estilos. E a gente não sabe se era um original, como eu falei, um limier, um Edson, aquele estilo mais europeu, como o do Birch Akers, e outros, que acaba sendo mais uma incógnita. Então, vamos lá. No estudo de iconografia levantado por eles, é fato que comprovam a existência de diversos teatros com o nome desse segmento ali, Politeama ou Politeama, também chamados de café-conserto, dentro das regiões do Rio de Janeiro e São Paulo. Fatos evidenciados por livros, né? História e as tradições da cidade de São Paulo, evocações da metrópole, evocações da metrópole, o teatro no Brasil, e outros meios de buscas que eles consultaram. Então, é verdade que existia o Teatro Politeama em São Paulo, Rio, porém, existem esses teatros também em outras localidades, como a gente pode ver em pesquisas aí, localidades além mar, quer dizer, outros países. Vou dar uma pausa aqui, vou continuar no próximo vídeo, tá? Vamos fechar cada vídeo aí com 10, 11 minutos no máximo, para não estourar e ficar muito grande aí. Tchau.